Música O baralho que colocou a violação Taltou pro lado do peça Levando ao céu As bênçãos dessa noite de luar Levando ao céu Levando ao céu Força Becha Verde! Vem pra minha comunidade! Vem que vem! Ah, rebeta a minha escola! Vai por uma lança! Vai por uma lança! E na semente do amor A nossa gente mandou Mancha verde de esperança! O docho da tata do Senhor A goleira derrechou E a letra É com a missão de óleo Do amor do Senhor Já quebra! Vai o legado! Falou de crescimento! Só no sagrado! É com a humanidade A força, a força, a mensagem Vem da perfeição Esforrechada ao suave Pelo fogo Encantadão, liberdade Esforrechada ao suave Pelo fogo Traz a ser gente do futuro Traz o monte e roda Alguerete Traz o teu cedeiro partilha Coragem da força A força do sonho A força que ama a família O avalho que faz a minha hora Eu tô com uma tutuquesca Levando aos céus As bênçãos e ações do ar Se a raiva nas forno A terra Eu faço o seu melhor Eu sou o José Buscando uma proteção Antes do carro Eu vou no carro Vem ser a nossa Criança E da semente o amor A nossa gente cantou Para saber de que esperança Antes do carro Cantar A planta do nasceu Peselegar a nossa Criança E da semente o amor A nossa gente cantou Para saber de que esperança O poço O poço local Canuncio A torreta que em reju Queira 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 Amém. 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 Amém.